Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo pra vocês mais um jogo aqui, o jogo escolhido é The Serpent Rogue, que é a demo que tem na Steam, também gratuito, do mesmo time do Team 17, que tem o My Time at Portia, Overcooked, Moving Out, entre outros. Esse jogo acabou de sair essa demo, vou testar aqui pra vocês, tá? Vamos lá então, começando aqui, Start Game, olha lá, The Serpent Rogue, começando o jogo, escolha a sua aparência, pronto, vamos lá, existência, serpente, survive, moda própria, eu vou pular a introdução, tá? Vamos ver como é o jogo mesmo, pra não perder tempo aqui. Infelizmente não tem português ainda, mas tem em vários idiomas. Pronto, joga esse cara aqui, ó, Warden, chama ele. Pronto, sempre são os primeiros passos, não se preocupe, você pode melhorar seu corpo, não será fácil, mas ensinarei as lições certas, mas por isso, quanto será seu transporte entre as coisas, não se encontrarem novamente, o lugar mais estável, e também, a corrupção está vindo. Vamos lá então. E os status, Não tem nada ainda, isso aqui é o início do jogo, segura a B pra correr. Olha lá, vamos lá então. Morreu. oum, ó, ó. Já morri? Cacete! Cuidado! Ah, tem que esperar carregar a barrinha estilo do... Pronto, passei. Os caras já começam se ferrando logo no começo, hein? Beleza, hein? Que estranho, hein? Pronto, agora o jogo vai pensar pra valer. Então vamos lá. Desce aqui. Começou sua jornada, sua fonte da corrupção. Vai consumir tudo. Tem muita coisa pra ser feita. Então vamos lá. Descobri. Tem mais nada. Vamos pra cá. Cuidado aqui. Pronto. Ele não pode ir. Esses bichos. Peguei um queijo. Abri aqui. Passo a pesquisa. E as coisas aqui. Não tem nada pra fazer ainda. Parece um pouco Dragon Quest, né? Builders. Descobri. Beleza. Beleza. Pra descansar. Aperta aqui pra ele dormir. Porque ele tá com fome pelo visto. Então vamos lá. Descobri. As localizações. É fascinante a caixa pequena. Buscar novos ingredientes. Grandes poções. Esse é meu. Mas você pode levar. Pegue os ingredientes que você quiser. Vamos pegar. Vamos pegar os itens aqui primeiro. Fazer poções. Fazer research lá no laboratório depois. Vamos pegar esse aqui. As folhas de chá, ó. Pronto. Vamos levar então pra lá. O que que é isso? Parece uma toca de rato. Ele falou. Fiquei aqui no research agora. Beleza. Aqui. O aratório. O aratório. Ah, dá pra colocar um. Tem esse aqui. Deixa eu ver o que mais. Acho que só aquele. Esse aqui, né? Parece aqui. o feedback vamos cozinhar para ver o que faz aí caiu uma coisa nojenta vamos ver o que a gente faz experimentos não dá para fazer nada vamos pegar mais itens beleza levei é só que eu tinha que levar isso era por isso que eu não conseguia sair o laboratório portátil era por causa disso nossa e sabe que era por causa disso pronto o joguinho difícil é realmente carizou aqui ó e vai ser a fazer itens Conseguindo. É o machado. É o machado. É o machado aqui em cima. Beleza. Mais item aqui. Beleza. Vou jogar uma moeda. Sem nenhuma. Vou precisar de um machado para quebrar as coisas. Vamos voltar e vamos quebrar então. Vou pegar os itens aqui. Cadê? 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 Um vidro. Beleza. A gente quer o outro aqui. Vamos ver onde quer o outro aqui. Vamos ver onde quer o outro aqui. Beleza. Peguei. A gente volta lá. Vamos voltar lá e a gente ver o que mais faz. Pronto. Tem as receitas. Acho que vou procurar as receitas. Tem mais coisas aqui. Vamos para cá. Mais nada aqui dentro. Vamos para cá. Vamos para cá ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Ixi. Tô machucado. Tô machucado. Vou curar ele. Acho que eu tenho uma coção de cura aqui. Não dá para mim, vou ter que me curar esse cachorro Parece bem legal o jogo pessoal, bem complexo, mas parece bem legal também Jogo bem diferenciado Vamos para cá e daqui a pouco já encerra o gameplay, mas curti bastante o jogo, mesmo sendo complexo Aqui parece que tem alguém esperando por ele Vamos ver aqui o que tem para cá Vem todas as coisas aqui Vamos cozinhar, vou ter que cozinhar ainda Vamos ver se a gente acha as receitas Vamos para cá Beleza Vamos ver aqui as coisas aqui Não tem mais nada para cá Vamos ver se eu consegui pressar o trail aqui Aqui ó Aqui é tudo Pronto Terra corrompida Terra corrompida Vamos ver se eu consegui dessa forma E aí E aí Pronto Vamos ver o que eu achei ali E já encerro o gameplay Tá Ok E aí ... ... ... ... Não, 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 não. e também estilo Dragon Quest Builder do jogo mesmo só parece bem legal é estranha fechadura e para a cabeça que mais tem e umas caveira ali e aí o parece bem difícil jogo eu não vai ser um jogo fácil não O que é isso? O que é isso?